Por que a Xuxa não veio? A Xuxa, por quê? A Xuxa vinha no nosso trio. Só que a Xuxa não tinha a marca de bebida, que é a nossa marca de patrocinador, é a bebida. E a Xuxa não poderia cantar num trio com marca de bebida. E era o único patrocinador que eu tinha. Entendi. Eu não tinha como tirar. Ou era ela, ou era o patrocinador. Entendeu? Então a marca de bebida daria o cachê dela, se ela cantasse, no meu trio. Entendi. E foi por isso. Não foi porque eu fiz uma maldade, ou a Xuxa fez uma maldade. A Xuxa não me fez nada. Ela só não veio por esse motivo. Porque a marca era de bebida alcoólica. Eu tentei arrumar outro patrocinador, sem ser marca de bebida alcoólica, mas eu não consegui, no tempo hábil, para conseguir patrocinar o trio com a marca dela. Porque a gente fez toda a logística, a segurança dela veio, a gente fez a medida do espaço onde ia ser o desfile. Fizemos tudo. O hotel estava reservado, já tinha tudo. Só que, infelizmente, o dinheiro não podia entrar. O hotel estavagio comigo. Seis marca de bebida, a criança de bebida, vez oador de bebida. Tchau.